Contra a liderança, como você acha que ele constitui se manter a volta de hoje? Pode parecer sem cristo, mas eu sinto nesta mente que tudo se resumindo basicamente na qualidade de carro. A gente pode falar da amiguridade do que o outro dia entende, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai em lugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um carro excelente quanto um carro livre, é como seguir o resultado. A Red Bull ficou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte, e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. E aí 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 E aí